Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Fala Pastor, aqui na Rede Super. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Sidney Lopes, daqui da Igreja Batista da Lagoinha. O objetivo desse programa é entrar na sua casa, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que traga um conforto, um encorajamento a você. Que Deus te abençoe poderosamente. Ao meu lado está aqui a pastora e psicóloga Maria. Que Deus abençoe a sua vida. Amém! Que Deus nos abençoe nesse dia. Nós estamos aqui e, como eu disse, vivemos dias difíceis, mas a palavra de Deus nos diz, esse é o dia que o Senhor fez. O Senhor fez esse dia para o louvor da glória dEle. A palavra de Deus sempre tem para nós esse refúgio, sempre tem para nós esperança. Precisamos a cada dia focar em Deus, no Senhor, aquele que tem para mim, para você, palavras de vida. E é o Senhor que visita você nessa hora, na sua casa. Esse programa, ele tem esse objetivo, de trazer nesse horário mesmo, essa palavra que vai fortalecer você. Porque precisamos a cada dia nos encher, enchermos da palavra de Deus, a palavra que é viva, que é eficaz. Não é isso, pastora, psicóloga Maria? É verdade. Nós estamos aqui hoje, atendendo um pedido, inclusive, do nosso querido pastor Márcio, para levar a vocês essa palavra que é viva e eficaz nesse dia. A palavra de Deus nos traz, né, pastor, que as bênçãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, glória a Deus por isso, porque nessa manhã, entre seis até seis, o Senhor estará conosco, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. E essas misericórdias do Senhor que se renovam é o motivo de não sermos consumidos, não é isso? É verdade. Então, nós cremos nisso e é isso, por fé e por acreditar e confiar no Senhor que nós estamos aqui nessa manhã, agradecendo ao Senhor por esse dia, agradecendo ao Senhor porque estamos vivos e podemos, dessa forma, glorificar o nome dEle. Aleluia! Glória a Deus por isso. E você que está na sua casa e gostaria de participar com a gente aqui, vai aparecer para você aí o nosso telefone. Você pode enviar uma mensagem, um WhatsApp, se você precisa de uma oração, se você precisa de uma palavra, você vai poder entrar em contato pelo 31-98402-9756. Queremos ser bênção na sua vida e queremos chegar até você. Pastora, nesses dias de tantas informações, de tantas notícias difíceis, ruins, nós somos portadores das boas novas. Sim. Boas notícias em meio a tantas más notícias. A palavra de Deus sempre tem esperança para nós, a palavra de Deus sempre nos aponta o caminho, o caminho da esperança. Ontem mesmo, eu compartilhava com os irmãos, através de um culto online, que Deus levanta o profeta Naum, em um tempo de crise, em um tempo tão complicado, e Ele se levanta para fazer com que aquelas pessoas se lembrassem quem é Deus e o que Ele pode fazer. É muito interessante que, e se você, na sua casa, puder pegar a sua Bíblia, o profeta Naum vai dizer para nós em apenas um versículo, tanta riqueza. Ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 7, Ele diz, o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Essa verdade precisa encher o nosso coração, a bondade de Deus. Às vezes, diante de tantas notícias, de tantos acontecimentos, há pessoas que começam a duvidar da bondade de Deus, mas nada vai mudar quem Deus é. Nada. Nenhum acontecimento, nenhuma tragédia, nenhuma situação que nos pegue de surpresa, pega Deus de surpresa. É verdade. O texto diz para nós que Deus é fortaleza. E fortaleza quando? No dia da angústia, no dia difícil, nós podemos encontrar em Deus esse abrigo, esse lugar de acolhimento. De refúgio, onde nós nos escondemos, é nessa rocha, é nessa fortaleza. E a palavra também vem trazendo, pastor, que o justo não teme mais notícias. Nesse tempo, dessa situação toda que está acontecendo, no mundo, nós fomos separados e nós temos que ter uma ação diferente. O mundo se desespera porque eles ainda não conhecem a esperança, que é o próprio Cristo. mas nós que já conhecemos o Senhor e acreditamos e cremos e buscamos Ele todos os dias, as notícias vão chegando, mas graças a Deus que o Espírito Santo vai nos consolando, nos confortando e colocando as coisas nos seus devidos lugares. Nós temos um Deus que Ele coloca limite no mar e por que não colocar limite em um vírus? Então, nós já começamos a ver o mover de Deus na nossa própria vida. Estamos aqui hoje, estamos bem e o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Que bênção. Isso mesmo. Somos alvo do cuidado do Senhor e como psicóloga, eu queria que você pudesse falar um pouco para quem está nos assistindo agora o que as pessoas podem fazer para lidar com as emoções e conflitos nesse momento tão turbulento que a gente vive. Eu sempre coloco aqui na Rede Super que nós precisamos entender o seguinte, sentir é saudável. Então, nesse momento, sim, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir tristeza por alguma situação, nós vamos nos angustiar. Nós sabemos que até Jesus se angustiou na noite anterior a tudo aquilo que Ele ia passar. E da mesma maneira que nosso Senhor se permitiu sentir, nós somos humanos e somos saudáveis, por isso nós sentimos. A questão aqui é nós termos cuidado com as emoções. A palavra de Deus diz para nós guardarmos as nossas emoções no Senhor. Então, sentir é saudável, se emocionar adoece. O que seria isso? Seria esse sentimento numa panela de pressão e nós temos que ter cuidado com isso. Então, seria desumano nós falarmos para alguém nesse momento, olha, você não pode sentir medo, você não pode... não, não é dessa forma que funciona, né? Nós somos humanos, nós temos um Deus e um Senhor que sente, por isso sentimos também. Somos criados em imagem e semelhança desse Deus, mas a palavra nos ordena a guardar as emoções no Senhor. Então, é importante para nós que somos cristãos levar essas emoções ao altar do Senhor todos os dias, de maneira a não gerar pensamentos ansiosos, porque exatamente os pensamentos ansiosos que vão acabar por gerar uma descarga de adrenalina no nosso corpo e aí nós vamos começar a sintomatizar essas emoções. Então, nós temos que ter cuidado. A palavra também nos diz que nós somos aquilo que pensamos. Então, como fala em Filipenses, como é que fala lá? É um filtro dos pensamentos, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvorar, se... Isso, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Exatamente. E muitas vezes a gente está aí nesses dias recebendo tanto volume de informação, chega pelos nossos aparelhos, a gente precisa estar informado, mas é preciso que a gente faça esse filtro mesmo, porque existem as notícias que não são verdadeiras, existem aquelas que são apresentadas de uma forma que alarma muito, terroriza, e não há essa necessidade. Não há, a gente precisa entender que o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Amém, isso mesmo. Nós podemos não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, mas uma certeza nós temos, Deus está nos esperando lá. Amém. E se Ele está nos esperando lá, isso renova a nossa fé, isso nos fortalece, não podemos nunca perder de vista, como você disse agora há pouco, que a gente não deve se atemorizar de más notícias. As notícias vêm, mas a gente precisa ter realmente esse filtro, ter esse cuidado, porque senão nós não vamos ficar assim presos, reféns de tanta coisa. É verdade que hoje nós temos que obedecer tudo aquilo que tem sido dito pelo poder público, pelas autoridades locais, do isolamento social, mas isolamento social não quer dizer necessariamente solidão. A gente se acostumou tanto com os aparelhos, com as redes sociais, e esse é o momento então da gente usar da forma correta. E é interessante que esse isolamento, quantas pessoas já não estavam vivenciando antes. Isso é uma verdade também, pessoas isoladas nos seus quartos, isoladas nas suas casas, isoladas nos seus celulares, e agora, como é uma imposição, as pessoas acabam, como assim? Mas as pessoas já estavam vivenciando isso. E isso hoje é também um motivo para repensarmos, pastor, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo, quantas vezes cada um ali no seu quarto, na sala, hoje não. Hoje, dentro disso tudo, nós temos que buscar uma palavra de retenha o que é bom, retenha o que é bom. Vamos ver nesse tempo agora o que nós vamos fazer com isso. Nós somos cristãos, somos luz e sal da terra, e nós é que temperamos isso tudo, é nós é que vamos temperar, vamos achar um equilíbrio nessa situação toda. e nós vamos dessa forma levar aos outros esse sal e essa luz que somos, equilibrando. Então, assim, hoje, dentro do isolamento, imposto, mas o que é que cada um de nós pode fazer, na nossa família, com os nossos amigos? Nós somos resilientes por natureza, o Senhor nos fez assim, nós somos adaptáveis, então vamos usar dessa natureza humana também de fácil adaptação para a gente passar por isso o mais rápido possível. Verdade. E, além disso, nós precisamos, às vezes, lidar com os nossos medos, até porque nós estamos inseridos em uma família e precisamos, muitas vezes, ter um suporte para os demais familiares. Sim, verdade. Então, hoje, nós temos esse desafio de vencer e de ajudar outros a vencer também. O outro busca em nós esse suporte, né? Sim, sim. Inclusive, nós, que, às vezes, ainda dentro de uma parentela tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus, agora é a hora de sermos esse testemunho vivo do Deus em quem nós cremos, né? Não fugindo da realidade, viu, gente? Né, pastor? Aqui nós não estamos aqui sendo alienados à situação. Isso não pode. Mas a palavra diz a verdade, ela é liberta. Não é para nos adoecer. A verdade é para nos trazer também um contexto de realidade de que nós vamos vivenciar de maneira saudável tudo o que está acontecendo. Para ajudar o outro, proteger o outro e aproveitar essa grande oportunidade de levar Jesus. Sim. Agora é a hora. Verdade. E é possível, né, neste momento, trabalhar o autoconhecimento, o autocontrole. É possível. Quais são as maneiras que a gente poderia, talvez, trabalhar esse autocontrole, esse autoconhecimento nesse tempo difícil que a gente está enfrentando? É exatamente como eu disse um pouco antes, lidando com a realidade, né? Não sair dela. O que é isso? É nem banalizar, né? E nem superpotencializar isso. É ficar com a realidade. A realidade hoje é que existe uma pandemia? Sim. É uma realidade. Agora, cada um de nós vai fazer a sua parte. Fazer a sua parte dentro da sua família. Então, é seguir todas as orientações, obedecendo as autoridades, né? As autoridades internacionais, nacionais, dos nossos pastores, que agora, a Lagoinha, estamos aí todas seguindo essa orientação, estamos todos via online nos nossos cultos, né? Então, obedecendo. E dentro de casa, como cristãos, com essa realidade, lidando com ela. De que forma? É vigiar, orar, né? E agir conforme essa realidade. Então, nós vamos ser vigilantes, nós vamos ser prudentes, nós vamos orar no meio nosso, né? Familiar e para todas as nações, né? Eu, antes de pastora, sou missionária, então, meu coração, ele arde, né? Por missões. Então, nós temos que orar pelas nações e agir. Agir exatamente como? Seguindo as orientações, cuidando-nos dos outros, protegendo, e ficando com isso aí. Porque, se a gente banaliza, a gente cai na negligência. E não podemos fazer isso, né, pastor? Perigo dos extremos, né? É. E se a gente vai além disso, aí nós, como eu disse antes, a gente começa a gerar pensamentos ansiosos, e aí sim a gente pode perder o controle. Porque esses pensamentos, como eu disse, ele vai gerar adrenalina no nosso corpo. Adrenalina jogada, aí a gente já não tem muito controle, né? Então, por isso, é se manter numa realidade, né? Sem sair fora dela. Exatamente. E que bom que nós temos a palavra do Senhor para nos encorajar, né? Houve um momento que Jesus, ele está ali no barco com os discípulos, ele estava dormindo, né? E vem aquela grande tempestade, ventos fortes, e eles ficam desesperados. Será que a gente vai morrer? O que vai acontecer? E vão acordar o mestre? E quando Jesus, ele se levanta, ele mostra a sua autoridade. Ele mostra que aquilo que nos apavora, não apavora. Ele mostra que aquilo que tira a nossa paz, não tira a paz dele. Às vezes, a gente pode vivenciar situações e a gente imaginar, será que Deus está vendo? Será que aquele que nunca dorme, será que por acaso ele não deu um cochilo? Mas não, ele não faz isso. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor contempla todas as coisas. E no meio disso tudo, eu me lembro do salmista, quando ele está falando com o Senhor e ele diz, Senhor, me ensina os teus caminhos. Eu entendo que toda essa situação, ela também nos ensina muito. Agora há pouco, você disse acerca desse isolamento social, dessa volta para casa, dessa imposição para que a gente fique dentro de casa e que é uma coisa boa estarmos dentro de casa. Hoje, o que muitas pessoas falam o tempo todo, ah, eu não tenho tempo, ah, eu estou correndo. E talvez o lugar que a gente passa menos tempo seja a nossa casa. Está todo mundo estudando, trabalhando, envolvido nisso e naquilo. E essa volta para casa é um tempo, talvez, dos casais discutirem a relação saudavelmente, dos pais poderem ter mais tempo com o filho, conversar, perceber algumas coisas. Então, eu vejo que em tudo isso o Senhor nos ensina. O salmista, ele estava vivendo uma crise, no Salmo, me parece com 85, 86, ele está vivendo um tempo difícil e ele apresenta o clamor nos primeiros versículos, ele está dizendo, eu estou aflito, eu estou desesperado, mas lá na frente ele vai dizer, ensina os teus caminhos. Em outro momento, o salmista vai dizer, foi-me bom ter passado pela aflição. Então, no momento, é tudo muito complicado, mas quando a gente começa a tirar lições positivas de momentos difíceis, nós aprendemos com a situação. Sim, com certeza. O Senhor, ele tem o controle, ele permitiu, está permitindo que tudo isso aconteça e entendemos que existe um propósito. Sim. Existe um propósito. Nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, né? E nós aprendemos muito com tudo isso, aprendemos a nossa fragilidade humana, né? Aprendemos agora, porque antes era isso que você colocou, pastor. Ah, nós não temos tempo. Hoje, o que mais sobra para nós é tempo, né? Então, vamos ver o que nós vamos fazer com isso, né? É o tempo do devocional em casa, né? Porque, às vezes, eu falava com o pessoal, gente, nós precisamos tirar aí uma hora, no mínimo, para estar na presença do Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Agora, né? Quer dizer, isso são resgates que nosso Deus está permitindo também, né? Antes, antes nós tínhamos um inimigo que estava roubando o nosso tempo. Hoje não, hoje o Senhor nos devolveu o nosso tempo, né? Nosso tempo em família, nosso tempo com os nossos filhos, nosso tempo com o cônjuge, nosso tempo em comunhão. E detalhe, lembrando, muito legal isso, né? Que nós somos igreja independente das paredes, pastor? Isso é muito bom. Ontem, no culto online, ali com o pastor Vladimir, foi maravilhoso, né? E as pessoas se maravilharam, assim, entenderam que não precisamos do templo físico, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo e que somos igreja independente de parede. Eu estou achando isso muito legal. É verdade que é tão diferente, né? Ontem eu estive ali, né, na Lagoinha de Vespasiano e a gente olha ali para aqueles bancos todos vazios, alguns cooperadores nos ajudando ali a fazer acontecer, né, a transmissão e tal. E é tudo muito diferente. E a gente sente falta dos irmãos, nós somos muito, assim, ligados a isso, é abraço, é esse acolhimento, mas é um aprendizado, é um aprendizado e, como você disse, as portas fechadas do templo não quer dizer que a gente deve faltar com a comunhão por causa disso. Até porque muitas pessoas, tendo a oportunidade em tantos momentos, ou não iriam ao templo, né, com tanta frequência, ou tendo a oportunidade de ir à casa de alguém, de estar mais próximo, não o faziam, né, e agora é utilizar os meios que a gente tem, os grupos do WhatsApp, tem aplicativos, né, que possibilitam os GCs, fazer os GCs online, né, então aparece ali a carinha de cada um. Então, assim, o povo brasileiro é um povo muito criativo. Sim. De vez em quando chegam alguns vídeos interessantes de pessoas fazendo exercícios físicos dentro de casa, enfim, são tantas possibilidades que a gente precisa, né, nesse momento, vamos fazer uma boa leitura, vamos terminar aquele curso, né, que está parado, aquele curso online que a gente começou, né, e que estamos atrasados com as matérias, enfim, são tantas coisas importantes que a gente deve aproveitar esse tempo para que seja um tempo frutífero, um tempo de crescimento, um tempo de ouvirmos a voz de Deus, com certeza. a diferença entre a solitude e a solidão, a solidão, alguém pode estar no meio de uma multidão e mesmo assim estar solitário. Sim. E a solitude é aquele tempo de qualidade. Moisés, a Bíblia diz que ele armava a sua tenda, às vezes, fora do arraial, e ali ele ouvia Deus, ele falava com Deus, nós percebemos o Senhor Jesus intencionalmente se deslocando, às vezes, porque ele queria a presença do Pai, ele queria intimidade com o Pai e mesmo dizendo eu e o Pai somos um. Sim. Mas ele demonstrava essa necessidade. Para nos ensinar, né, essa necessidade. Há momentos que a gente precisa, assim, dessa solitude, né? Sim, precisamos. Isso nos faz bem e esse é um tempo também de organização, né, pastor? Organização interna, né, porque não tem como, agora é um tempo de se olhar também, né? É você e o seu espelho agora também, né? Você vai ter tempo para isso. Então, assim, a organização interna, né? Quantas pessoas agora que estão chegando, notícias para mim, de pessoas que estão realmente nessa parada, e é importante entender, viu, gente? Parar é diferente de estacionar. O Senhor está nos permitindo parar, mas não é estacionar, não, né? Não é estagnação, é uma parada. Ele puxou o freio de mão de alguma maneira para nós nos revermos. Então, está chegando muita notícia minha de pessoas assim, nossa, há quanto tempo eu não fazia isso ou não fazia aquilo, né? Então, é o momento de se organizar, organizar o seu armário, né? Organizar os relacionamentos. Então, é como eu disse antes, retém o que é bom, né? Hoje, nós não estocamos vento, não, mas a gente estoca fé, né? Isso aí, é verdade. Então, vamos reter o que é bom nesse tempo para, e claro, eu costumo dizer que tudo que você passa em boa companhia, passa rápido, não é isso, pastor? Então, melhor companhia do que Jesus e essa história vai passar, a gente não vai nem perceber, né? Sim, sim, é verdade, assim como tantas outras situações que a gente já enfrentou, né? Houve um momento que o profeta disse, eu quero trazer a memória o que pode me dar a esperança. A gente precisa trazer a memória. Quantas dificuldades nós já enfrentamos e vencemos em Deus? Quantas lutas, quantos momentos complicados? Talvez você está nos assistindo agora e está olhando para esse contexto e você está dizendo assim, nossa, mas que dificuldade, que cenário tão complicado, mas lembre-se, na sua própria vida, quantas coisas você venceu, quantas situações você buscou em Deus forças e você dizia, não, eu não vou conseguir dessa, eu não consigo passar e você passou e você está aqui hoje. Então, a gente precisa olhar para a vida sempre com esse olhar de esperança. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, nós percebemos que algumas pessoas podiam dizer, ali é o fim, acabou. mas ao terceiro dia, Jesus Cristo, Ele ressurgiu. Amém. e nós vivemos, nós somos fundamentados nessa esperança. Nosso Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Amém. E Ele vive para tudo sempre. Não servimos um Jesus que esteve vivo e agora está morto, mas aquele que esteve morto e agora está vivo para sempre. Guarde no seu coração essa palavra, que você possa realmente, assim, nesses dias, mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem esperança, tem vida para nós. nós estamos aqui não trazendo um otimismo, simplesmente, mas fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé e nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam em Deus. Então, que você possa se encher mesmo da palavra de Deus, sim, esteja informado, esteja antenado naquilo que acontece, nas novas direções, naquilo que o poder público tem trazido, os noticiários, mas não se alimente apenas disso, se alimente de Deus. Amém. Rede Super, este canal tão abençoado que está aqui para trazer sobre a sua vida, direção, trazer paz e trazer a palavra de Deus que é viva, que é eficaz e que penetra no mais profundo do nosso ser. Amém. Quando nós falamos, Maria, há uma perguntinha aqui, ansiedade e atenção podem comprometer nossa atenção, concentração e percepção. Isso pode causar um caos ainda maior. só. E aí, mais uma vez, a gente pensando nessa questão do autocontrole, de não nos deixarmos ser tomados e parece que existe um sentido da palavra ansiedade que é o estrangulamento, já ouvi algo a respeito disso, que ela traz esse sentido. A ansiedade, é interessante nós entendermos isso, vamos ter um tempinho aqui. nós temos em nós, o Senhor dá em nós a cada manhã um fôlego de vida que chama ânsia. Então, vamos lembrar lá do maná um pouquinho. O Senhor entregava o maná ao povo todos os dias, entre cinco e meia e seis horas da manhã para aquele dia e não podia aguardar porque senão estragava. E a ânsia é a mesma coisa. O Senhor nos dá esse fôlego de vida para cada dia, para o dia de hoje e que nós não podemos guardar porque senão estraga. Então, ânsia gera ansiedade. Vê que é o mesmo prefixo. Então, assim, a ansiedade é esse adoecimento do tempo vivencial. É quando nós, numa teimosia, tentamos controlar algo que ainda não está acontecendo. Mas nós temos uma ordenança de Jesus, não uma ansiedade, ansieis por coisa alguma. Quando Jesus fala isso, Ele não está nos pedindo um favor, pastor. Ele está ordenando, não ansieis por coisa alguma. Porque cada dia, cada dia tem o seu mal, mas também tem o seu cuidado. E também diz, lançai sobre Ele todas as suas pré-ocupações. Então, a ansiedade acaba te roubando o seu tempo presente. Acaba roubando o hoje, que é um presente de Deus para nós. Então, por isso que existe essa sensação, esse estrangulamento, essa sensação de sufocamento, de angústia. Por quê? Porque o futuro para nós é desconhecido mesmo. Isso é uma realidade. Mas nós temos que entender que não está no nosso controle isso. Nós temos que vivenciar o dia de hoje na presença do Senhor. A nossa fé está sendo provada, né, pastor? E ela vai ser aprovada em nome de Jesus, né? Amém, vai ser sim. Interessante que quando Jesus fala da ansiedade, Ele nos dá algumas direções. Ele diz, olha para os pássaros. Às vezes a pessoa está tão agitada, né? Mas eu vou olhar para o pássaro? Dá uma parada. Dá uma parada. Olha para a criação de Deus, olha para a perfeição do Senhor. E se Ele é tão poderoso e bom para cuidar de pássaros, de flores, de plantas, porque Ele não vai cuidar de nós. Exatamente, amém. Então, realmente precisamos fazer isso. Estamos, né, nesse programa tão abençoado e eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, viu? Que Deus abençoe sua vida poderosamente e daqui a pouquinho nós estaremos indo aqui para um pequeno intervalo e vamos voltar para continuar abençoando a sua vida através do Fala Pastor. Então, continue com a gente aqui na Rede Super inspirando você. Estamos de volta com o Fala Pastor e hoje o Fala Pastor especial. Estamos entrando na sua casa para trazer essa palavra de vida ao seu coração. Queremos a sua participação e eu quero deixar com você mais um número. Agora há pouco eu passei um contato, mas quero deixar para você uma outra opção para que você possa nos chamar aqui no WhatsApp, enviar mensagem de texto, por favor, tá bom? Então anota aí, vai aparecer para você o 319-8449-7329. 319-8449-7329. Nós queremos interagir com você, queremos receber aqui o seu pedido de oração, instruir na medida aqui do possível. Então fala com a gente, vamos participar deste programa. E como nós temos conversado, eu e a Maria, temos aqui conversado nesta manhã a respeito de tantos acontecimentos e apontando, Maria, esse caminho de fé, esse caminho de esperança. Nós sabemos que nós servimos a Deus e Ele é o Deus de toda esperança. Ele é o Deus que sempre nos aponta este caminho. Houve um momento que dois discípulos voltavam para casa e eles estavam indo ali para Imaús. Para eles tinha acabado tudo, estava tudo sem uma perspectiva de um novo dia, de um novo tempo e de repente o próprio Senhor se aproxima deles naquele caminho. É interessante que eles voltam. Eles voltam motivados, com o coração aquecido. Então nós precisamos sempre nos lembrar que não acabou. Não acabou. Alguns costumam dizer que está ruim porque não chegou o fim. Porque o fim não será dessa forma. Então a gente precisa sempre guardar o nosso coração, guardar a nossa mente no Senhor. E eu gostaria, você que está em casa nos acompanhando, se você puder pegar a sua Bíblia agora e ter um texto aqui na Palavra de Deus que eu acho ele tão interessante que ele vem para fortalecer a nossa fé, para nos edificar. abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 14. Eu gostaria de fazer uma leitura com você e a gente poder conversar a respeito disso, né Maria? A gente poder compartilhar porque estamos aqui para falar não de nós, mas da Palavra. Essa Palavra que muda a vida de pessoas, essa Palavra que conforta, que encoraja. Então abra comigo o Evangelho de Mateus capítulo 14. Eu quero ler aqui um episódio na vida dos discípulos de Jesus. A partir do versículo 22 diz assim, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles andando por sobre o mar e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais respondendo-lhe Pedro disse se és tu senhor manda-me ter contigo por sobre as águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me senhor e prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse homem de pequena fé por que duvidaste subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente és o filho de Deus esse episódio na vida dos discípulos nos chamou muita atenção e nos dá lições muito preciosas para a vida nós vemos aqui que Jesus no início desse texto quando eu começo a ler a Bíblia diz que ele compeliu os discípulos houve um outro episódio em que eles estavam no barco e eu mencionei agora há pouco e naquele episódio que levanta-se um vento forte uma grande tempestade Jesus estava com eles no barco e a Bíblia diz que Jesus estava na popa dormindo e ele é acordado despertado pelos discípulos desesperados mas nesse episódio aqui Jesus não foi com eles Jesus os compeliu e compelir aqui traz o sentido de obrigar constranger empurrar existem situações que se nós escolhêssemos nós não passaríamos por ela não é verdade? existem situações que se a gente pudesse dizer assim eu quero passar por isso ou não quero eu falava eu não quero passar é o momento que a gente está vivendo se a gente pudesse escolher a gente ia falar Deus que esse coronavírus passe longe do Brasil passe longe do meu bairro da minha cidade mas há situações que elas vão chegar elas vão acontecer na vida da gente e quando nós menos percebemos nós estamos inseridos nela a Bíblia diz que os discípulos eles são compelidos por Jesus a embarcar e a passar adiante e ele ficou para trás interessante que ele ficou para trás por dois motivos ele está despedindo das multidões e ele subiu ao monte a fim de orar sozinho então Jesus ele está ali praticando o seu relacionamento com o pai a sua solitude e os discípulos estão indo embora e a Bíblia diz que quando o barco já está longe começa uma turbulência começa uma situação complicada e os ventos são contrários muitas vezes na nossa vida os ventos são tão contrários parece que tudo é adverso parece que tudo parece conspirar contra nós e nesse momento os discípulos sentem falta do Senhor Jesus poxa da outra vez ele estava estava dormindo mas estava com a gente estava no barco podia não estar acordado mas estava lá a presença física de Jesus ali mas dessa vez ele não veio e algo tão desesperador na vida dos discípulos e é muito interessante que tudo na nossa vida agora há pouco eu falei sobre isso é pedagógico eu entendo claramente que essa situação que pegou os discípulos de surpresa não foi surpresa para Jesus eu acredito que intencionalmente ele fica para trás ele vai vai vocês podem entrar no barco vamos embora existem situações que a gente precisa passar por elas nem sempre nós teremos todos os recursos disponíveis nem sempre nós teremos todas as pessoas que a gente gostaria que estivessem ao nosso lado e nesse momento a Bíblia diz para nós que na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles andando por sobre o mar é muito interessante que às vezes a gente acha que Jesus é movido pelas nossas urgências ah eu quero o Senhor Jesus aqui agora ah eu quero que esse problema se resolva para ontem e Jesus nos ensina muitas vezes que ele não é movido pelas nossas urgências ele é movido por propósito quando ele recebe a notícia do seu amigo Lázaro que estava enfermo diz a Bíblia que ele demora me parece que dois dias onde ele estava pode parecer para alguns uma falta de compaixão de preocupação de amor e não na verdade o Senhor é movido por propósito ele sabia o que ia fazer ele sabia o que estava para acontecer e naquele momento a Bíblia diz para nós que Jesus ele chega na quarta vigília da noite ele não chega na primeira ele não chega na segunda ele não chega na terceira ele chega na quarta naquele momento que seria ali entre três e seis horas da manhã agora imagina tudo que os discípulos passaram às vezes a gente pensa né não vou dar conta nem da primeira vigília dá sim o Senhor nos fortalece se ele permite que a luta chegue ele nos dá força para enfrentar talvez você na sua casa está aí dizendo olha eu não dou conta saindo um pouquinho aqui né desse contexto talvez você tenha enfrentado lutas em seu casamento talvez é um desejo de ver o seu cônjuge convertido você está dizendo olha eu não dou conta disso mais eu não dou conta desse filho que só chega notícias ruins a respeito dele está sendo complicado administrar essa situação e às vezes a gente ora querendo que Deus age ali naquele momento e o Senhor Jesus intencionalmente ele não vem na primeira não vem na segunda na terceira mas ele vem ele vem é uma promessa na palavra de Deus que diz o choro ele tem um tempo de duração o choro pode durar uma noite ainda que essa noite não seja literal mas existe uma certeza a alegria virá o amanhecer vai chegar o amanhecer chega na sua casa o amanhecer chega no seu casamento o amanhecer chega nessa situação que parece sem solução tenha certeza assim como o Senhor disse a Ezequias eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas o Senhor vê o Senhor contempla e a palavra de Deus diz assim que os discípulos quando chega a provisão quando chega o Senhor eles acham que não é o Senhor eles estão tomados de medo eles gritam é fantasma e é interessante que o texto diz que eles foram tomados de medo ou seja foram possuídos de medo como que o medo né Maria pode vamos conversar também a respeito como que o medo ele tem esse poder de tomar as pessoas como que tem pessoas que às vezes ao invés de estar tomadas de fé elas são tomadas de medo como os discípulos estavam e pastor como eu disse anteriormente sentir medo ele é saudável mas não se permitir a a a vivenciar um pânico né é diferente é o medo ele tem o seu limite de autopreservação de proteção para nós então ele é saudável nesse momento agora o pânico o desespero é aquilo que vai além desse medo saudável e geralmente e ou quase sempre é já movido por questões que não estão acontecendo né é aquilo que a nossa mente começa a produzir a nossa mente ela mente né então ela começa a produzir situações que não estão acontecendo inclusive a pessoa já começa se imaginar né em uma situação de risco se imaginar dentro de um hospital aonde que não vai ter o suporte ah mas e se ah mas e se aí ela começa a sair aquilo que eu disse antes não podemos sair do dia de hoje o dia de hoje o senhor vai dar a conta dele para nós agora se eu me começo a ir para frente aí esse medo que hoje ele é saudável ele começa a adoecer e aí entra num pânico num desespero né numa situação claro sem controle porque eu não tenho controle do futuro mesmo né isso está nas mãos do senhor então assim temos que tomar muito cuidado esse e se ah mas e se eu ficar e se eu for no hospital e se o meu marido e se é meu filho né e pessoas assim estão realmente é muito importante né queridos assim evitem chega sabe dá um basta nessas notícias nesses vídeos nesses áudios que estão chegando chega eu creio né pastor que toda notícia que nós precisamos saber né de orientação do que fazer do que não fazer a gente já sabe né agora vamos aí encher os nossos whatsapps as nossas redes sociais de palavras realmente de esperança né o senhor traz a nossa memória aquilo que nos dá esperança né e como o senhor colocou né pastor se nós vencemos ontem né o pessoal brinca fala um leão por dia né nosso leão de ontem ó já vencemos agora é o de hoje e assim vamos a cada dia porque senão esse medo que hoje ele é para alto preservação e é natural ele começa a adoecer aí vira uma paranoia social né e a pessoa ela realmente ela perde o controle porque na verdade nunca teve é verdade não temos controle de nada né é o nosso Deus que controla todas as coisas por nós mas nessa tentativa a pessoa acaba se desesperando por quê? porque foca na circunstância né ela tira os olhos daquele que tudo pode e começa a buscar em si né algo que ah o que eu posso não pode nada nada né não pode nada hoje nós estamos aí realmente fragilizados estamos lidando com a nossa impotência mesmo exatamente para quê? para que o nosso Deus seja exaltado é ele que pode todas as coisas em nós é verdade e a gente está recebendo aqui algumas participações né a paz estou em casa acompanhando esse programa maravilhoso falo de Matias Cardoso em Minas Gerais sou membro da primeira Batista aqui em Matias peço oração pelo meu ministério pela minha vida e por restauração dentro do meu lar Deus abençoe o nome dela é Márcia Márcia que Deus abençoe sua vida viu e estaremos sim orando por você pelo seu casamento pelo seu ministério em nome de Jesus continue com a gente temos aqui muitas participações nós temos recebido aqui várias pessoas de casa aqui falando com a gente peço orações pelo meu trabalho meu esposo começando nessa área peço provisão do Senhor aqui é Andréia e Jabai né e toda a família Deus abençoe vocês também grandemente em nome de Jesus isso mesmo gente continue participando com a gente viu e nós temos recebido aqui também alguém que não se identificou tá nós vamos estar orando também por essa situação alguém falando aqui muito sobre a ansiedade viu sobre essa questão da ansiedade como que isso tem causado um problema dentro de casa é uma irmã que está é grávida né e tem passado esses momentos difíceis né e como eu disse a ansiedade ela é gerada nesse ir para frente né então querida irmã assim se mantenha no dia de hoje hoje você está bem ponto fica com isso guarda isso no seu coração hoje você está bem hoje a sua família está bem hoje você está aí com a sua gestação está bem hoje você está bem ponto né não vai para frente porque senão vai gerar esse estado ansioso e como eu disse uma descarga de adrenalina no seu corpo aí gera sintomas de pânico pastor né é dores musculares dores pelo corpo sudorese excessiva né é insônia né é taquicardia existem pessoas já tendo problemas de respiração por causa da taquicardia aí já começa a achar até que é o que é o corona não é né o peito começa a ficar apertado por conta da angústia isso são sintomas corpóreos gerados por causa da adrenalina que é jogada porque o que que acontece a adrenalina ela é o hormônio da vida então o cérebro entende né quando você manda um pensamento assim ai vou morrer ué o que o cérebro faz ele quer que você viva então ele joga em você a adrenalina pra você poder ter esse suporte de vida né mas só que uma descarga maior do que a gente precisa aí começa a gerar sintomas que vai nos fazer mal então cuidado com os pensamentos fique firme no dia de hoje crendo que tudo vai passar e se Deus permitiu que a gravidez viesse nesse momento é porque ele vai cuidar sim é porque vem todo esse pavor agora né e se Deus permitiu minha irmã que você ficasse grávida nesse momento a boa mão dele será sobre você temos aqui também a participação do Ronaldo Lima bom dia pastores sou membro da Lagoinha Sede peço oração para os meus pais minha família em especial para o meu tio que está hospitalizado que Deus abençoe sua vida sua família Ronaldo abençoe seu tio traga cura traga restauração sobre eles em nome de Jesus amém temos aqui estou assistindo o Fala Pastor muito obrigado Paulo Sérgio de Guarambi Bahia Deus abençoe sua vida também meu irmão em nome de Jesus pastora pastora quer também compartilhar uma palavra com a gente sim eu quero compartilhar um salmo que todos conhecem faz parte da vida de todos os cristãos independente de serem evangélicos ou católicos que é o salmo 91 né pastor ali fala que aquele que habita o esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará primeiro que nós temos que pensar assim não é aquele que visita não sabe pastor não é aquele que de vez em quando vai ali e sai não é aquele que habita é aquele que realmente faz morada né aquele que se esconde ali nesse nesse esconderijo do altíssimo esse é o lugar melhor para nós estarmos hoje né estarmos escondidos na rocha estarmos escondidos no senhor porque ele é a nossa fortaleza ele é a nossa proteção agora nós temos que habitar significa o que todos os dias né não é de vez em quando e isso também hoje nós estamos percebendo que toda essa situação nos levou ao que a que ajoelharmos a buscarmos a face do nosso Deus do nosso Pai com assim com tremenda né vontade mesmo então assim que eu e você hoje possamos realmente habitar pra que pra que nós possamos descansar né porque essa questão de tentar fazermos alguma coisa hoje nós não podemos fazer absolutamente nada a não ser vigiar né orar e agir conforme aquilo que estamos sendo orientados e estamos aqui para passar essa palavra pra vocês né então habite né se permita realmente estar nesse esconderijo descansar no senhor né eu as vezes no meu devocional as vezes eu tô sentada as vezes eu tô de pé as vezes mas as vezes eu deito sabe pastor assim imaginando deitadinha no colo de Jesus quem me conhece sabe disso e não há colo melhor pra se estar nesse momento né imaginando assim esse acolhimento olha se ninguém pode te abraçar hoje Jesus pode né o Espírito Santo pode te abraçar sinta-se abraçado sinta-se acolhido protegido sinta isso peça o Espírito Santo de Deus pra que você possa perceber realmente esse movimento do senhor te abraçando neste momento pra que você possa se sentir protegido nessa graça do senhor se esconda nele é o seu lugar secreto agora não há pra onde ir né pra onde irei senhor isso se faz verdade na nossa vida hoje pra onde podemos ir né a não ser ficarmos nesse esconderijo do senhor e ali nesse esconderijo existe uma promessa nenhum mal te sucederá né praga nenhuma chegará a sua tenda e queridos nós voltamos a dizer aqui não é ficar alienado não sabe não é a nossa fé não é uma fé é boba tola não a nossa fé é uma fé racional né é uma fé racional nós não estamos aqui querendo fazer com que você se aliene nada vai acontecer não é isso mas é que embora possa acontecer alguma coisa ainda assim o senhor está com você né Jesus também cura coronavírus ele é maior do que ele ele cura tudo né nós temos um Deus que nos sara nós temos um Deus que nos cura que nos livra que nos liberta então esse é o nosso Deus como eu disse antes né pastor a nossa fé está sendo provada e ela vai ser aprovada nesse tempo no mundo nós vamos ter aflições mas tenhamos bom ânimo né porque é o senhor que está cuidando de todas as coisas e o mundo se desespera mas nós fomos separados deste mundo para que tenhamos um comportamento um pensamento e uma ação diferente a nossa ação hoje é de fé né mas é uma fé racional é uma fé realmente acreditando que o senhor é Deus na nossa vida e que ele está cuidando de nós então continue habitando esse esconderijo não saia dele esse é o lugar da sua proteção da sua fortaleza e onde que você vai estar protegido sendo abraçado e amado por esse Deus que tanto cuida de nós em todo o tempo amém glória a Deus isso mesmo benção demais e graças a Deus são muitas participações a gente não pelo horário do programa talvez a gente não consiga responder a todas mas vamos deixar daqui a pouco aqui um telefone disponível que é o nosso telefone da paz que vai te atender aí pastor eu só queria falar rapidinho uma coisa a imunidade Deus nos deu algo gente natural que é uma força nossa orgânica natural então por favor busquem aí os alimentos para aumentar essa imunidade o Google traz isso para nós os 10 maiores e melhores alimentos para aumentar essa imunidade nossa isso é já uma cura de Deus natural para a nossa vida então busquem busquem junto com seus médicos seus nutricionistas essas informações também aumentar a nossa imunidade isso é muito bom importantíssimo é um momento agora de cuidar da alimentação de voltar mais para isso não está naquela correria do dia a dia não estou tendo tempo nem de almoçar e tal então agora é esse momento várias pessoas tem mandado pedidos de orações bom dia pastor sou de Santarém estou assistindo obrigado pelas palavras de fortalecimento glória a Deus fala pastor está chegando longe de lá graças a Deus em muitos lugares graça e paz meu nome é Guaraci moro no Rio de Janeiro Nova Iguaçu gosto muito do Ministério Lagoinha e gostaria de oração pela minha vida vamos orar sim em nome de Jesus teve alguém que colocou para a gente aqui sobre uma será que isso é sério mesmo o vírus porque as igrejas estão fechadas supermercados padarias açougues abertos a gente a gente precisa viver a realidade precisamos acreditar naquilo que tem sido passado a nós precisamos ser obedientes aquilo que o poder público que as autoridades tem determinado e se há alguma coisa além certamente aparecerá mas existem alguns estabelecimentos que são de extrema necessidade e a gente não pode fechar os olhos para isso precisamos orar pelos profissionais da área de saúde por esses que tem atendido nos supermercados nas padarias porque a gente precisa se alimentar também mas eu sei que Deus ele não vai perder nunca jamais o controle das situações nós podíamos agora fazer uma oração tanta gente pediu aqui oração tanta gente precisando de oração ministramos aí saúde e vida em abundância em cada um em nome de Jesus você entrar na sua casa receba então essa oração pai em nome de Jesus visite nesta hora pai essa família visite esse lar visite essa pessoa que está no leito de enfermidade que o teu poder opere em nome de Jesus pai amado o Senhor que é poderoso para acalmar as tempestades o Senhor é poderoso Deus para acalmar os ventos fortes e contrários o Senhor é maior do que qualquer enfermidade do que qualquer vírus e nessa hora pai nós oramos no nome que está acima de todo o nome pedimos a tua intervenção que o Senhor opere com teu poder no nome de Jesus amém amém louvado seja o nome do Senhor nós agradecemos a você que esteve conosco durante esse tempo fala pastor volta amanhã em nome de Jesus Deus te abençoe amém não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo o que acontece por aqui rede super inspirando você e aí vamos lá